Você casou e entrou na faculdade quase ao mesmo tempo? Eu casei dia 11 de julho e tinha acabado de entrar na faculdade. Eu estava seis meses na USP. E aí, quando eu tinha... No quarto ano de faculdade, a Ana nasceu. E eu queria... Eu entrei no mestrado, mas a bolsa não dava nem para pagar a fralda. Aí eu fui conversar com o Marcos Fonseca, que era... Ele era da USP, do mestrado, enfim, que estava na Caixa Econômica. E falei, ah, eu preciso trabalhar? Não, imagine... Eu falei, olha, mas não tem jeito, como é que eu vou trabalhar tendo que fazer mestrado três vezes por semana? E o mestrado na USP naquela época, na economia, era diurno. E aí comecei a trabalhar. E aí não parei mais. E então, o seu primeiro emprego oficial foi na Caixa Econômica? Foi no Economos, que era a fundação da Caixa Econômica Estadual. E você fazia o quê? Eu trabalhava na mesa, era trader. E isso era um mundo que me fascinava. Eu me lembro que eu cheguei a ter... O meu padrão de moeda era um Fusca. Então, eu tinha que ter dinheiro para comprar um Fusca. Até o dia que eu perdi o Fusca. Mas, enfim, eu trabalhava na parte do mercado de ações e me lembro que na época na Bolsa de Valores tinham pouquíssimas mulheres. E quando que você foi para o IPT? O IPT, na realidade, foi estágio, né? Foi em... Ah, você estava na faculdade. Exatamente. Logo que eu entrei na faculdade, eu falei, não, eu preciso trabalhar, enfim. Aí eu fui, fiz um estágio no IPT um ano. E depois entrei na FIP, que é a Fundação de Pesquisas Econômicas. Também como estagiária. E aí fiquei lá como estagiária, trabalhei no projeto Proalco. Quando eu vejo isso, que era o Fernando Homem de Mello, isso em 1981. Estava o começo do Proalco. Começo. Agora, você fazia o que em relação ao Proalco? Desenvolvia o projeto? Tinha um professor, doutor na USP, que era o Fernando Homem de Mello, que era o responsável pelo projeto. E eu trabalhava na parte... eu era estagiária, fazia planilhas, enfim, análise de pesquisa, esse tipo de coisa. Você nunca se acomodou, né, Sandra? Na verdade, fez vários estágios durante a faculdade. Foi trabalhar na... Eu falo que eu tenho uma inquietude meio natural, assim. Eu, pra mim, acho que o meu trabalho hoje, o mais importante é eu estar aprendendo. Eu acho que se eu estou aprendendo, eu suporto qualquer coisa. Agora, se eu acho que eu estou estagnando, isso é uma coisa muito complicada. Eu acho que talvez hoje é o meu desafio manter esse equilíbrio. Porque tem horas, talvez, que, como fala o bom professor, tem que ficar na sombra, deixa a coisa passar. E isso, pra mim, é difícil. A sua família se incomodava de você trabalhar fora? Quer dizer, sua mãe, seu pai... Meu pai, não. Meu pai até que foi bem arrojado pra época dele. A minha mãe me ajudou muito com os meus filhos, mas ela falava que era uma judiação, porque não sei o quê. Porque, olha, estava com catapora e você deixou e estava com febre. Enfim, ela me colocava um sentimento, assim, meio de... De vez em quando eu me sentia meio, assim, o monstro, entendeu? Como é que é a história das rosas? Que eu terminei o último bloco falando que você recebeu 60 dúzias. Dos rosas, tinha... Eu trabalhava numa empresa e tinha uma dessas aí que você citou. E tinha um diretor que, enfim, um dia no meu aniversário, eu entro no... Olha, pouquíssimas pessoas sabem dessa história, acho que nem minhas filhas. Eu entro na sala, eu trabalhava com várias pessoas e tinham 60 dúzias de rosas. Porque 60 dúzias de rosas, sei lá, talvez não caiba nesse estúdio, né? Exatamente. Não, era uma coisa impressionante. E eu levei um choque. Foi a primeira vez que eu tive que lidar com alguma coisa de assédio, esse tipo de coisa. Você não já cantou em coral? Já, eu cantei em coral e a gente tem uns amigos que tem... Enfim, toca violão. Mas coisa assim, depois de uma garrafa de vinho, você faz qualquer coisa, até cantar em italiano. Você não vai cantar nada pra gente? Então, vocês me perguntaram, mas eu achei que ia ser muito over. Acho que não ia dar certo. Não, só um tiquinho, só um pouquinho. Qual que é a música que você mais gosta? Eu gosto muito de música popular, né? E gosto muito de Roberto Carlos também. Detalhes? Ah, detalhes, pode ser. Canta detalhes pra gente, só uma estrofe. Detalhes tão pequenos de nós dois. O que é? São coisas tão pequenas de... Não. Não, são coisas... Ai, agora esqueci a letra. Ah, deixa eu ver. Ah, e tem aquela que eu gosto muito, que eu brinco, que é a música minha e do meu marido, que é aquela. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Então é isso. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada. Ótimo jeito de encerrar essa conversa, que eu gostei bastante. Muito obrigada. Acho que eu tomei água, a voz saiu. Muito obrigada. Foi ótimo conhecê-la. Obrigada, Tereza. Sucesso na sua trajetória. E que a gente se veja mais vezes aqui na programação da TV Ideal. Ah, com certeza. Bom, você já sabe, se gostou dessa entrevista aqui com a Sandra, você pode ir no nosso site e ver os melhores momentos, compactos de 15 minutos dessa nossa conversa. www.idealtv.com.br Você sabe também que lá nesse endereço, nosso endereço online, você encontra toda a programação da Ideal TV em compactos de 15 minutos. Não deixe de visitar a gente, entre nos blogs, alguns apresentadores têm blogs, você pode colocar o seu comentário lá e mandar sugestões. Você também pode escrever para a gente, escrever para o trajetória.idealtv.com.br com críticas, sugestões, nomes de pessoas que você quer ver entrevistadas aqui. Não deixe de escrever, comente, fale, participe. A Ideal TV está sempre perto de você. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.